Sou um homem de bem, honestidade está na postura Moralidade e decência não têm uma conduta Libertei-me dos horrores que os tolos divulgam Para atingir a primazia de uma vida pura Desde pequeno aprendi a amar o meu semelhante Bondade faz do coração aconchegante Dou afeto a desfavorecidos Faço tudo para que eles saibam que podem contar comigo Jamais nego um pão a quem precisa Jamais nego apoio, nem que para isso eu arrisque a minha vida Uso a dignidade como escolta Nunca perco o respeito, antes a morte do que a desonra Sei que Deus tem visto as minhas obras Habitarei na luz do Altíssimo até chegar a minha hora Pessoas más acabam muito mal Querem tudo para elas e se esquecem do fundamental Odeiam o puro e o natural Abraçam o mundo ilusório baseado no superficial Não sou melhor por ter um bom fundo Mas ser humilde correto me torna bem diferente de muitos Os bens materiais têm o seu brilho Passo sempre o uso deles, só não aceito ser corrompido Por eles jamais serei movido Soube dessa causa justas com amor inteiramente explícito Nunca me encurrá-lo É bom deitar-te com consciência limpa E adormecer com sorriso nos lábios O tempo não espera Estamos numa fila invisível da morte Que ninguém conhece a sua senha A divergência sempre existirá Desenhará caminhos com princípios que o homem percorrerá Alterá-la não está ao nosso alcance É definida em cada ser racional desde o dia em que nasce O contraste entre odiar e amar É a prova de que todo pensamento tem o seu lugar A luz da realidade impõe-se como uma lei a respeitar Dela ninguém pode escapar Eu sou ganancioso desde a infância Sempre almejei ter uma vida no limite de abundância De gente pobre quero distância Estendem mãos para pedir, mas de mim só terão arrogância Jamais dou atenção de favor Só trato bem quem eu sei que me pode dar algo de valor Bondosos nunca triunfarão Praticam o bem, mas em troca padecem com a ingratidão Podem até agir com compaixão Mas terão de suportar este mundo de vaidade e podridão Não acredito no amor verdadeiro Humanos têm preço Acredito no poder do dinheiro Ele é capaz de comprar o sorriso até da pessoa mais fria Oferecer-te a mulher mais linda Meter na tua frente a malícia Mas nunca ser atingido por ter exposto uma nota por cima Sinto-me um lutador incessante Inquieto vigilante Dono de uma ganância gigante Alcançarei status importantes Nem que para isso tenha de me basear na exploração e sangue O que a moral prega não me interessa Para chegar onde eu quero passo por cima de quem quer que seja Quem confiou demais sentiu a queda Muito cuidado comigo, deixa-me que eu próprio desclareça Tenho críticas nas minhas costas Pesquisem e verão que gente como eu é que marcou a história Quando o bem é feito o homem ignora Olho por olho, dente por dente E assim que a cena funciona A igreja diz que morrerei E serei escravizado no inferno como nunca imaginei Na verdade nunca me importei Serei um escravo no inferno Mas aqui viverei como um rei A divergência sempre existirá Desenhará caminhos com princípios que o homem percorrerá Alterá-la não está ao nosso alcance É definida em cada ser humano desde o momento que nasce O contraste entre odiar e amar É a prova de que todo pensamento tem o seu lugar Duas filosofias da vida com a sua lógica por trás De que lado tu estás?